Salve, salve galera, aqui quem está falando é o Miller Bento do site jvpazefifa.com Bom, hoje eu vou ensinar vocês como instalar o tão esperado patch 4.0 da jvpaz Para Pazos M3, lembrando seu jogo tem que estar limpo, que no caso é limpo, é virgem, sabe que é virgem É que nunca foi alterado, que nunca foi alterado, quando não instalou nenhum patch Se você tem algum patch instalado aí, eu aconselho de você desinstalar o seu Paz 2013 completamente E instalar ele do zero, beleza? Para não dar bug, para você não ficar enchendo minha paciência lá na página Porque se você faz corretamente o que eu estou ensinando, não tem como você não dar certo Beleza, vamos lá Primeiro dá um clique aí na nossa página do Facebook, já conseguimos narrar, saiu 89 mil pessoas E tem gente que fala que a gente compra curtidas, só para você ter uma ideia Há algumas pessoas invejosas aí, mas não precisa dar ibope para essas pessoas, né? O importante é que a família JV sempre cresce Rumo aos 100 mil pessoas Segundo, clica no curtir aqui da postagem Para divulgar ela mais ainda aí para o pessoal Chama seus amigos Terceiro que eu tenho que falar antes Se você quiser ajudar o site, faça uma doação Nem que seja de 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de reais Estou brincando Nem que seja de 5 reais, tá galera? Porque ajuda, porque a gente tem que pagar muitas coisas no site Não, a gente não tem que pagar muitas coisas No caso seria o template, seria o URL, seria promoções que a gente cria, sorteios, entre muitas coisas Se você quiser manter a qualidade do site Se der para você fazer uma doação, dou E se não der, tente clicar diariamente nos nossos links aqui Nos nossos anúncios Que a gente tem no nosso site Porque ajuda já bastante Nem que a gente ganhe 30 reais por mês Já ajuda Para não tirar do nosso bolso Beleza galera? Então é isso Então vamos lá Primeiro você vai acessar meu site Ah, eu estou improvisando aqui o microfone com o meu celular O microfone dele é bom Porque meu gato infeliz comeu o fio do meu microfone Ele come o meu fio do microfone, do mouse É um filha da puta Então Aí eu estou improvisando Só como que o celular é um pouquinho bom Um S4 Aí o microfone dele é bom Então vamos lá Primeiro você vai acessar a postagem do patch Vai baixar as 9 partes Beleza? As 9 partes você vai jogar dentro de uma pasta No caso Eu não tenho as partes aqui né Porque eu Eu pay dele tem Mas você vai jogar as 9 partes aqui Presta atenção A primeira parte que vai estar como parte 1 Ó, está vendo a parte 9 aqui? Vai ter uma parte 1 Beleza? Vou jogar as 9 partes aqui Você vai clicar na parte 1 Ó Como se fosse aqui Clicar em extract hair Na parte 1 apenas tá? Aí você vai esperar Vai demorar um pouquinho Porque ele é um pouco grande O patch É... Extrair dentro da pasta Beleza? Aí como que ele vai aparecer? Ele vai aparecer Assim Tcharam Beleza? Aí você Vai clicar em cima da parte 9 Depois de você extrair E você ter extraído Clica na parte 9 Extract hair Beleza? Vai extrair esta pasta aqui ó Beleza? Juntei tudo aqui dentro Pra facilitar Ah, se vocês podem ter percebido Comprei um monitor novo Aí a imagem fica melhor Né? É melhor Comprei um PC também Mas o PC não chegou ainda Vai demorar mais ou menos um mês Dois meses Sei lá, né? Me prometeram em 15 dias Né? Agora vamos esperar Enfim Vamos prosseguir Depois de ter extraído as partes Você vai fazer o que? Como o seu patch Como o seu jogo está virgem Você vai copiar Os settings O RLD Paz 2013 O Kit Server Ctrl C Ctrl C Aí você vai Onde você instalou o seu jogo Provavelmente seja Computador Diz colocar o C Arquivo de programa E você vai ver onde você instalou Tá? Eu instalo aqui Provavelmente você está instalando também No mesmo local Konami Paz 2013 Aqui você vai jogar Beleza? Você vai jogar aqui Como que eu já tenho o patch Eu não vou colar aqui Pra Pra mostrar Pro vídeo ficar É... Curto Depois de você ter colado aqui Não tem segredo, tá galera? Eu falo que não tem segredo Todo vídeo, né? Mas tem gente que tem dificuldade Eu sou um tolo Fala que não Pra mim é fácil, né? Mas tem gente que não Não acha fácil Então Não é fácil Aí você vem aqui Não precisa nem mexer Nesses axes aqui Só você colando Aqui no Paz 2013 O seu patch já está Um pouco instalado Um pouco Por quê? Porque você vai ter que instalar ainda O ProgramData Aqui no caso É este arquivo aqui Você vai copiar ele para Computador ProgramData Ó A pasta está oculta Você vai ter que Se você A pasta estiver oculta Não estiver aparecendo Você vai ter que fazer aqui O modo exibição Você desce aqui Ó Pastas e arquivos ocultos Mostrar arquivos Tum Como o meu já está, né? Aí você clica em aplicar Ok Aí vai aparecer Essa pasta aqui Ó ProgramData Aí aqui Você vem Konami Paz 2013 Download Não sei se vai ter Algum arquivo aí Ou se vai ter Esse mesmo arquivo Aí você copia Este Para cá Aí você clica Copiar e substituir E pronto Depois O que você vai instalar Opa Que eu estou Perdido aqui Cadê a pasta Aqui Depois que você vai instalar A pasta off É só um link Para No caso É a parte 9 Do off Entendeu? Aí eu só deixei Um aviso aqui Bem Bagabundo Aí para você instalar O Office Você vai abrir Essa pasta aqui JVUltimate Essa Konami Aqui Você copia Para seus documentos Aqui Konami Vai estar aqui Mas eu aconselho Você entrar aqui Copiar Essa Save E Settings Os Settings Não precisa Mas o Save Você copia Você vai em Documentos Konami Pro Evolution Console Que é o 2013 Você vai colar Aqui Vai pedir Para substituir Você clica em sim E Só alegria Beleza Aí A sua pasta Save Tem que estar sim Esse aqui É um arquivo Da Master League Que eu fiz um teste Só para a galera Falar Tá bugado Não sei o que O que eu sei Que está errado No patch É algumas chuteiras De alguns jogadores Que não deu Para configurar tudo Que é meio Impossível Configurar 3 milhões De jogadores Mas isso A gente vai atualizando Com o tempo Numeração Também Essas coisas A gente vai atualizando Porque eu fiz As transferências E imagina Arrumar camisa Por camisa É muito complicado Mas de bug 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 Eu não encontrei Nenhum Graças a Deus Esse promete ser O melhor patch Da JVPS E pronto galera Você já instalou o patch Você só pode correr Para o abraço Como eu vou fazer Como eu vou fazer Agora Vou mostrar um pouquinho Para vocês Se eu já abrir Aqui Eu abri o modo janela Para gravar Entendeu Senão não grava Bem que esse computador Aqui é bom Não sei se eu vou fazer Um sorteio para a galera Não sei se eu vou vender Mas ele é bom demais Como que eu comprei Um muito melhor Eu não sei o que eu vou fazer Com isso Como você pode ver O seu jogo Provavelmente Já vai aparecer isso Então quer dizer Que o jogo Está instalado Pode ver Eu deixei As imagens Eu deixei O gráfico padrão Da Konami Mudei poucas coisas Porque é desse jeito Que eu gosto Tá galera Eu não gosto De muita frescuridade Deixa eu vir aqui No Manchester Aqui Pega o Arsenal Aqui Como você já pode ver Eu não configurei Eu não configurei O de Maria Titular Essas coisas Aí você pode vir aqui Você faz Os seus gostos Você não vai falar A raça está Não sei o que Por causa disso Não sei o que Pô Os caras estão no banco Os caras acabou de entrar no time Aí você vai configurando Aí Mas Está tudo certo Tá galera Vou mostrar aqui Os times brasileiros Atlético Todo mundo Aí Beleza Vou mostrar Algumas faces Aqui Não vou mostrar Não vou entrar na Master League Aqui pra galera Ver que Que não é K.O. Que eu estou falando Ó Vou aqui Santander Pra galera Pra galera Você pode ver Você pode ver Vou salvar aqui O Master League Está funcionando Completamente Com sucesso Beleza Pode ver Os gráficos estão padrão Eu não alterei Eu não alterei nada Não tem nada De hiper mega Produções Hiper mega Gráficos Que eu acho Fui 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 Fui